A última, eu acho muito bonita, tem uma certa escuridão nos cristais, são transparentes, brilhosos, facetados, parte de fora tem essas espécies de forma de bolinhas, essa aqui é pedra talco, mas dentro dos cristais tem alguma mancha, umas coisas que deixam ele mais escuro, muito bonita essa aqui também, acho que nós não vamos vender não, porque não compensa né, quanto que vocês acham que a gente poderia vender uma peça dessa? 5 reais, 10 reais, acho que não compensa o dinheiro, dá para comprar 1 litro de gasolina só, essa aqui acho que vai ficar para coleção, e no futuro pessoal, a gente tem intenção de sortear, escolher umas assim, eu prefiro sortear para o pessoal que assiste os canais do que vender baratinho né, acho mais interessante, a gente está pensando um jeito ainda, fazendo cálculo de frete, sistema de sorteio, então no futuro deve ter, mas por enquanto é só um plano, não é promessa de político não tá, valeu pessoal, fiquem com Deus. Tchau Tchau